Rapaziada, se liga nessa onda, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês o processo de wash and style atualizado pro ano 2022, hein? Se liga, vamos lá! O primeiro passo é um dos passos mais importantes para você fazer o seu processo de wash and style. O primeiro passo é você vai molhar o seu cabelo, bem molhado mesmo, e logo após você vai aplicar o shampoo e espalhar na superfície do seu cabelo. E lembre-se, pode esfregar bem, pode passar em toda a superfície do seu cabelo e tirar todos os resíduos de sujeira, porque assim o cabelo vai ficar mais limpo. E quando o seu cabelo está limpo, as waves ficam mais definidas e cada detalhe fica mais aparente. Por isso que é muito importante você esfregar bem e tirar todos os resíduos pra você conseguir alcançar a perfeição. O segundo passo é você vai retirar o shampoo com água. E logo após você vai secar ele, tirando o excesso da água. E logo após você vai aplicar o shampoo na superfície, bem espalhado novamente, e você está preparado e pronto para escovar da forma certa, né? Nos períodos de 20 minutos com o lado hard. Entendam uma coisa, a coroa é um dos pilares principais das 3060 waves, por isso que é muito importante reforçar essas ideias. E é muito bom você escovar partindo da coroa, certo? Frente pra frente, lado pro lado, trás pra trás, diagonal pra diagonal. E assim vai, é muito importante você fazer porque a coroa é que vai dar estrutura e vai dar firmeza pro seu cabelo. E não tenha medo, pode aplicar o shampoo e espalhar bem, não precisa economizar, porque quanto mais shampoo você aplicar, vai espumar mais e o resultado no final vai dar outro acabamento. Vai deixar as waves mais vivas, com os detalhes bem fixos, assim vai dar a maior diferença. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E claro, logo após que você finalizar o processo de 20 minutos com cada escova, eu recomendo que você pegue um pouco de shampoo, espalhe na mão e aplique em volta da coroa. E claro, espalhando pro restante das waves, tá? Porque esse processo aqui é como se fosse o processo de finalização, né? Podemos dizer. Logo após, a gente vai colocar a nossa duregue na cabeça e lavar logo em seguida o shampoo com a duregue na cabeça, certo? Esse é o processo. Utilizei também uma duregue de Elanca, né? Da minha marca. Pra quem não conhece, eu vou deixar o link na descrição, abimafrente60.com.br. Lá você encontra duregues de diversos tipos, de diversas variedades, com preço acessível que cabe no seu bolso. Eu vou deixar o link aqui, corre lá e dá uma atenção. É, rapaziada, o bagulho é louco, o processo cansa um pouquinho o braço, mas é assim mesmo, o resultado depois, ó. Filo, é, o bagulho é um esforço que você tem que fazer, você tem que se dedicar, é um estilo de vida, né? Basicamente, mas não tem como. Depois de pronto o processo, fica da hora e é um bagulho que você fala assim, carai, meu cabelo tá bonito, cara. Não tem como. Logo após eu lavar, né, tirar todo o excesso de shampoo que eu lavei com a duregue, eu pego uma toalha seca e tiro todo o resíduo que eu conseguir de água, né? Porque logo após a gente vai deixar secar naturalmente, mas como aqui no vídeo eu precisava demonstrar o resultado final pra vocês, eu utilizei um secador mesmo para acelerar o processo, né? Pra secar mais rápido, pra conseguir mostrar o resultado pra vocês, tá? Mas o recomendado é que você deixe secar naturalmente, mano, porque o resultado dá um acabamento muito fera, cara, de verdade. Tchau, tchau, tchau. E esse é o resultado, família. O bagulho é simples, não tem segredo, é só seguir esse passo a passo aqui e também o passo a passo de escovação a seco que eu vou deixar o card aqui em cima, é só clicar que você vai ficar por dentro de tudo, tá? E eu tenho certeza, mano, se você seguir essas dicas que eu passo pra você, você vai conseguir obter um resultado da hora, um resultado verdadeiro e duradouro, tá? Num período curto, que eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar, caramba, minhas waves estão bonitas. E a ideia é essa, a ideia é ajudar e mais pessoas ter o waves no Brasil e fazer a cena crescer. Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente vocês tenham curtido. Se você gostou mesmo do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, certo? Porque assim você se compre dentro de tudo. Você ajuda o Abimas, o Abimas ajuda vocês, vocês recebem nosso conteúdo semanal. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição, tá? www.abimas360.com.br Lá você recebe nosso catálogo completo com nossas duregues, roupa de streetwear, toucas. Tudo pra você andar com estilo. Se você é da Bahia, se é de Mato Grosso, se é de Minas Gerais, não importa. A gente envia o nosso produto até você e você anda com estilo, tá? E é isso. Abimas fica por aqui e até mais. Tchau, tchau.